Um porteiro estava trabalhando quando foi baleado durante uma tentativa de assalto a uma empresa de ônibus aqui em Curitiba. Ao todo, três pessoas ficaram feridas. E se não fosse o segurança dessa empresa, que deu de frente com os bandidos que queriam roubar o malote, a coisa poderia ter sido muito maior. Dois dos criminosos ficaram feridos na troca de tiros. A gente acompanhou tudo a pari-passo, de pertinho. Você vê neste momento, põe no ar. Assaltantes tentaram invadir esta empresa de ônibus do transporte público de Curitiba. Eles chegaram atirando. As marcas ficaram nos vidros da portaria. Na ação, três pessoas foram baleadas. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 10 horas da noite na empresa Redentor, na cidade industrial de Curitiba. Segundo testemunhas, bandidos fortemente armados em dois carros e em duas motocicletas tentaram invadir a empresa. Mas o que eles não sabiam é que havia um vigilante armado aqui dentro, que encarou esses assaltantes. Um deles foi baleado e socorrido ao Hospital do Trabalhador. Sobrou também para um porteiro desta empresa. Ele estava aqui, no local de trabalho. Foi ferido de raspão e está fora de perigo. Nesta foto, o porteiro Marcelo Carlos dos Santos, de 49 anos, aparece ferido. E ele levou muita sorte. O tiro raspou a cabeça do trabalhador. E ele está fora de perigo. Dois bandidos foram baleados. Um deles também foi atingido de raspão. O segundo conseguiu entrar em um carro e fugir, mesmo ferido. O objetivo da quadrilha seria roubar os malotes da empresa. Os ladrões conseguiram escapar em três veículos. Um Honda Civic, um Fiat Punto e uma motocicleta. Esta moto era ocupada pelo bandido que acabou baleado. Ela foi apreendida. A polícia acredita que os criminosos agiram com informações privilegiadas. A Delegacia de Furtos e Roubos deve investigar o caso.